Estamos aqui com o Roberto Novaes, ele trabalha na Silex Sistemas e tem trabalhado com o Triton. Ele vai falar um pouquinho desse trabalho para a gente e convidar as pessoas a participarem dessa comunidade que é a comunidade Triton. Então, Roberto, o que é o Triton? O Triton são três coisas. Ele, primeiro, é um excelente software, ele é uma plataforma de desenvolvimento muito bem pensada, com uma arquitetura muito bem pensada, com um projeto de gerenciamento do ciclo de desenvolvimento muito bem elaborado, com um ciclo de testes extremamente robusto e desenvolvido totalmente em software livre, em código aberto e desenvolvido em Python. Então, ele permite, essa plataforma, ela permite a criação de aplicativos de natureza gerencial. Ou seja, são aplicativos que dependem, em grande parte, da execução de operações do tipo. Guardar dados, recuperar dados, extração de dados e de relatórios. Então, eles são adequados para a criação de sistemas de informação de natureza gerencial. Então, o Triton fornece toda a infraestrutura para fazer esse tipo de aplicação. A segunda característica dele é que ele já fornece toda uma quantidade de módulos prontos, comuns, a diversos tipos de negócio, a diversas naturezas de negócio. Então, ele, além de ser uma plataforma de desenvolvimento, ele também é um ERP, o Sistema de Gerenciamento Empresarial Pronto, que pode ser implementado diretamente em uma empresa, uma vez que ele abarca as rotinas mais clássicas e mais comuns de negócio. E ele também, justamente por ser em código aberto, ser um programa livre, ele permite que cada empresa ou uma equipe de desenvolvedores altere esse sistema para a adequação fina, uma granularidade bem fina às necessidades daquele negócio. E, por fim, o Triton também é um projeto comunitário, no sentido de que ele é desenvolvido por uma equipe de programadores ao redor do mundo. Ele, originalmente, começou o seu desenvolvimento na Bélgica, mas ele tem colaboradores hoje em vários países. Hoje, nós estamos aqui na Argentina, com a comunidade de desenvolvimento aqui da Argentina. Então, nós temos gente do Uruguai, da Alemanha, da Bélgica, da Espanha, e nós aqui do Brasil, dos Estados Unidos. Então, ele é um projeto também comunitário. E a grande diferença dele, além de ele ser um excelente software, além de ele ser um ERP pronto para uso, ele também é um projeto que nos coloca em pé de igualdade entre todos os membros da comunidade, nos permite participar desse projeto e nos permite ser independentes de tecnologias proprietárias e sermos donos daquilo que a gente está fazendo, sermos donos do nosso próprio destino. Sim. E você trabalha com o Triton, na Silex. E como é que é esse trabalho? O que você faz? Olha, o que a gente faz atualmente, a gente trabalha com a implementação do Triton em clientes. Então, a gente faz o diagnóstico de negócio desses clientes, quais são os fluxos de negócio que esse cliente precisa. E aí, a gente procede à instalação, ao treinamento, ao suporte, ao apoio do cliente no uso desse sistema. Então, a gente consegue fazer o mapeamento de processos de negócio e a informatização de processos de negócio e todo o trabalho humano que está envolvido nisso. Em relação ao desenvolvimento em si do Triton, a gente cuida principalmente da tradução do Triton para o português do Brasil e a gente também colabora, na medida do possível, na correção de erros, na discussão de funcionalidades e em alguns pequenos desenvolvimentos. A gente ainda não é super especialista em desenvolvimento do núcleo do Triton, mas a gente consegue colaborar, corrigindo erros, fazendo testes, enviando propostas de correção para os desenvolvedores principais. Certo. E o que você diria para a pessoa que quer conhecer o Triton, quer estudar, desenvolver com o sistema do Triton ou trabalhar com a plataforma Triton? Eu diria para essa pessoa algo que se passou conosco, que é ter... que a gente passou pela experiência de trabalhar com softwares proprietários. E trabalhar com software proprietário, por mais que seja você a escrever o seu código, mesmo a plataforma de desenvolvimento proprietária, aquilo nunca é seu. Então, eu acho que a verdadeira experiência que a gente pode ter de liberdade na nossa obra, no sentido aristotélico da expressão em que o homem se vê na sua obra, o homem se vê no que ele faz, a gente consegue ter, do mesmo jeito que o carpinteiro faz um móvel e na hora que o móvel está pronto ele fala eu fiz esse móvel, eu fiz essa cadeira, mesmo que seja uma simples cadeira, uma mesa lisa, a gente tem a sensação de que aquilo é seu, você se pôs na coisa. Então, quando a gente desenvolve software, a gente desenvolve porque a gente gosta de desenvolver. A gente desenvolve software porque a gente gosta da obra que a gente faz, a gente gosta de resolver um problema, a gente gosta de atender uma necessidade de alguém. E eu acho que realizar isso no sentido pleno, e não é só porque é legal, é porque é um software excelente também, mas realizar isso no sentido pleno, a gente consegue fazer isso apenas com um software livre. Porque ali a gente vê que aquilo é uma coisa que é sua, que foi você que fez, que é você que tem o controle do que você está fazendo. E, ao mesmo tempo, você pode compartilhar isso com outras pessoas, você pode distribuir isso para outras pessoas. E as outras pessoas também podem compartilhar as obras que elas realizaram com você. Então, isso te traz muita realização, isso te traz muita satisfação de poder trabalhar com aquilo ali. Você não está trabalhando porque você tem que atender um prazo, porque você precisa de ganhar um dinheiro, porque alguém te mandou, você está trabalhando porque você está se pondo na coisa. E eu acho que a principal sensação que a gente tem é em desenvolver um projeto dessa natureza, em trabalhar com um projeto dessa natureza, que é um software livre de verdade, é justamente essa. Você daria alguma dica para a pessoa começar? Por onde ela começaria? A estudar ou a conhecer a ferramenta? Quem ela contactaria? Como é que seria? Olha, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é acessar o site do Triton, participar das listas de discussão, baixar o sistema, instalar o sistema. Se não tiver dando conta de fazer, pedir ajuda para a comunidade. Eles respondem? Respondem. É claro que é uma comunidade de colaboradores. Eles respondem na medida da possibilidade de cada um responder. Mas normalmente a resposta é no mesmo dia. E é uma coisa, é claro, que requer iniciativa. Ou seja, requer que você também queira saber, que você queira estudar, que você queira aprender. E assim, não existe pergunta tola, não existe pergunta idiota. tolice é não perguntar e não participar. Na medida em que você vai participando, estudando e aprendendo, você vai desenvolvendo compreensão e capacidade, habilidade de conseguir fazendo cada vez coisas mais complexas e mais difíceis. Se você não tem nenhuma experiência de programação, é claro que ajuda bastante você a estudar Python. Se você não tem nenhuma experiência de banco de dados, ajuda bastante você a ter um conhecimento de diagrama de entidades de um banco de dados, estrutura de banco de dados, saber o que é uma chave estrangeira, saber o que é uma chave primária, saber o que é relacionamento de entidades. Então assim, esse ferramental básico da programação, ele te ajuda. Isso é para o desenvolvedor. Isso é para o desenvolvedor. No caso de uma pessoa que deseja utilizar esse produto no seu negócio, é claro que o conhecimento de rotinas de negócio te ajuda. Então, se você já tiver uma noção do que é um cadastro, do que é uma venda, do que é uma fatura, uma nota fiscal, do que é contabilidade, isso tudo te ajuda. E é muito legal nesse tipo de projeto, porque justamente por ele ser multifacetado, ele permite tanto que pessoas que venham de um background de negócios, quanto pessoas que venham de um passado de desenvolvimento ou possam colaborar. Dificilmente uma pessoa vai dominar todos esses assuntos. E o negócio realmente é começar a se inteirar. É tomar iniciativa, fazer o que precisa ser feito, não esperar que as coisas venham até você, mas saber que do lado da comunidade, eu já ia dizer do lado de cá, mas enfim, saber que do lado da comunidade existem pessoas, e é isso que nós estamos querendo mostrar aqui, existem pessoas que estão dispostas a ajudar, que colaboram, e colaboram há muito tempo, e que fazem sua vida disso. Ok. E, por último, eu queria saber um pouco sobre o que te motivou a escolha do Triton, como que foi o seu caminho para chegar aí na ferramenta Triton. O nosso caminho para chegar na ferramenta Triton foi o seguinte, a gente trabalha com software de gestão já há bastante tempo, nós temos uma ferramenta que nós mesmos desenvolvemos, que nós mesmos desenvolvemos, que se chama GAT, entretanto, ela foi desenvolvida em ferramentas proprietárias. Em termos de qualidade técnica, a qualidade técnica dessas ferramentas proprietárias, ela é boa. só que a gente tem sempre um sócio que a gente não quer ter, porque a gente sempre é forçado, e a palavra é ser forçado, a gente é forçado a comprar coisas que a gente não precisa, e a gente é forçado a vender para o nosso cliente coisas que a gente não fez. Então, junto de um software proprietário, vem muita coisa que a gente não quer, vem muita coisa que a gente não trabalhou por ela. Então, o que aconteceu com a gente foi o seguinte, a gente já tinha desenvolvido todo um conjunto enorme de funcionalidades, e a gente tinha desenvolvido uma linguagem de programação, que o desenvolvedor dessa linguagem simplesmente resolveu descontinuar o produto. Então, é como se você começasse a escrever um livro em uma língua, e de repente alguém falasse assim, olha, está proibido falar essa língua, ninguém mais vai ler essa língua, todos os falantes dessa língua morreram. Ou pior, nunca mais vai nascer ninguém que fala essa língua. Então, durante um tempo, você vai ter gente que ainda sabe falar aquela língua, e essas pessoas vão envelhecendo, e um dia elas vão morrer. Então, imagina isso para um escritor, imagina isso para uma obra. Então, a nossa decisão foi uma decisão de falar assim, olha, nós nunca mais vamos depender disso. Nós nunca mais vamos depender de uma coisa que é totalmente unilateral, que uma empresa, ou uma organização, ou uma empresa, ou um terceiro qualquer, possa virar para a gente e falar assim, olha, todo esse trabalho que você fez, agora a gente resolveu que ele, de alguma forma, perdeu o seu valor, ou de alguma forma ele não vai poder ser continuado. Então, a gente começou a procurar uma série de ferramentas, a gente começou a estudar o que era software livre, o que era software open source, o que eram essas licenças de software, que falam que são software livres, mas não são. A gente caiu em muita armadilha nesse período, até que a gente encontrou o Triton, depois de muito procurar. E a gente descobriu que o Triton é feito em Python, que é uma linguagem aberta, é uma linguagem livre, de excelente qualidade, muito expressiva, muito fácil de aprender, te faz preocupar com o que você tem que se preocupar. A gente descobriu que ele tem uma estrutura de arquitetura de software muito bem elaborada, com separação de interesses muito nítida, é dividido em camadas de maneira muito clara, muito nítida, a linguagem para a construção das telas e das visões é uma linguagem declarativa, o que economiza tempo demais, a camada de persistência é extremamente bem feita, e, além de ter toda essa qualidade técnica, ele nos protege e ele garante que a gente possa participar, que nós possamos nos proteger, e que a gente possa nos proteger desse tipo de problema. Então a gente se sente parte de um projeto, e a gente sabe que é um projeto que nenhum de nós, nenhum membro desse projeto, nem os desenvolvedores principais conseguiriam fazer sozinhos. A gente vê nitidamente que a soma de esforços, a soma de forças, ela permite que a gente construa uma coisa que seria inacessível para a maior parte das pessoas. Porque se fosse para ser comprada inteiramente, ou se fosse para ser desenvolvida inteiramente, ela seria muito cara. Então só esse tipo de desenvolvimento é que permite que uma ferramenta de tanta qualidade, ela seja acessível a uma empresa pequena como a nossa, a clientes nossos que são empresas pequenas, ou até mesmo uma empresa maior, que poderia até ter dinheiro para comprar uma solução muito cara, mas que ela poderia investir o seu dinheiro com outras coisas. Então a gente acredita também no Triton, e nos projetos derivados do Triton, como ferramentas, o caso mais notório do Genio Health, o sistema para gestão de saúde, como ferramentas que vão ajudar a promover o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento econômico, e o desenvolvimento social. Então, vai cá.